Bom dia pessoal, hoje eu vim fazer nesse vídeo uma pequena explicação sobre a paginação que é feita entre o azulejo e o piso. Normalmente o pessoal me pergunta, Carlos, qual que é a melhor posição? O azulejo em cima do piso ou colocar o azulejo primeiro e depois em com o piso? Então, certo pessoal, eu venho falar nesse vídeo que a melhor paginação é colocar primeiro o piso para vir com o revestimento por cima. A paginação correta é sempre feita com o azulejo vindo. Primeiro você faz a colocação toda deixando sem colocar a primeira peça, do jeitinho que está aqui. Eu coloquei todo o azulejo, depois eu vim com a parte da colocação do piso para deixar a última peça para fazer a paginação. Por que? A paginação, se ela for feita dessa maneira, quando vem a água bater, ela vai bater no azulejo e vai voltar. Se for feita ao contrário, pode acontecer o que? Se o piso estiver, para que você entenda, se o piso estiver batendo no azulejo, o azulejo for colocado primeiro e depois o piso, a água pode bater no azulejo e entrar pelo rejunte e infiltrar. Eu vou fazer um recorte aqui, para a gente ter noção de como ficaria essa paginação. Normalmente eu não uso o treino para fazer o recorte, eu uso o espelho aqui da peça para poder fazer a marcação. Então, essa aqui é a primeira peça. É a paginação correta a ser feita. Por que? Se você tem a paginação, você tem esse tipo de paginação aqui, feita no teu banheiro, você vai ter a certeza de que não vai ter vazamento no teu banheiro, porque a água vai bater no azulejo, vai voltar e vai escolar para o ralo. Então, gente, é isso aí. Gostei de estar compartilhando esses vídeos com vocês e eu vou estar sempre fazendo vários vídeos aí para poder ajudar a gente na obra. Se gostou do meu vídeo, dá um like e se inscreve no meu canal. Gostou do meu vídeo, dá um like e se inscreve no meu canal.